Com a palavra, o vereador Vladimir Menezes. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Eu também vou ser breve. Eu gostaria de atentar a um, digamos, não é um problema, mas eu acho que é uma dificuldade que nós temos. Nós conseguimos o projeto Areninha, que é um projeto muito importante, muito interessante, é aquele que tem o espaço para se jogar o futebol, a grama sintética, e o basquete, dois por dois, o quatro por quatro. Só que nós tivemos a instalação lá no Jardim Canadá e estamos para ser inaugurada ali em obras no Centro de Lazer. Só que, infelizmente, presidente, é um projeto que custou R$ 400 mil, R$ 350 mil do Estado de São Paulo, mais R$ 50 mil de contrapartida da Prefeitura. E está, infelizmente, parado. Parado. Esse projeto é nos moldes dos centros comunitários, Marilda. Nós sabemos que os centros comunitários, a lógica da coisa é o órgão público faz e entrega a chave para a população. Dificilmente, eles estão praticamente todos abandonados, à exceção do, nós sabemos, do castelo lá. Então, esse projeto também não pode entregar para a população e falar, agora você vai lá e contrata um, você, um estagiário ou um professor de educação física. Eu falei para o presidente, para o prefeito Juninho, poxa, o mais difícil está lá. Agora, a Secretaria de Esporte, agora nós contamos com dois diretores, mais o secretário. Tem uma estrutura. Será que não pode contratar? Será que não tem profissionais educadores físicos? O estagiário parece que não pode ficar sozinho. Então, teria que ser um professor mesmo. Poxa, quer dizer, então, que aquele lá do centro de lazer, bom, do centro de lazer, não vai ficar abandonado, porque está lá dentro, isso não é possível. Mas, então, eu fico muito triste com isso, porque você dá a impressão, então, se falarem para mim, vereador Vladimir, se você quer mais duas, três araninhas para a batata, vai falar, não quero, faz em outro lugar, porque vai ficar abandonado. Eu passo lá, eu ando quase tanto quanto o boy na cidade, eu passo todo dia lá, é muito triste ver a porta de entrada aberta, escancarada, abandonada, entendeu? Tem, tem, a população está sufluindo, só que aí, quando está fechado, eles pulam. Quer dizer, mas não tem, é até perigoso para a prefeitura, se acontecer alguma coisa lá. Se um menino passar mal, tiver um infarto, quem que vai socorrer? Entendeu? Então, eu peço mais uma vez, aí o nosso prefeito estiver nos ouvindo, para que façam um projeto, qualquer lugar, qualquer lugar que não tiver projeto, qualquer lugar que for abandonado, qualquer praça, qualquer centro comunitário, o capitão sabe disso, não é? Vai, deteriora, não é? Ali, ainda bem que a grama é sintética, porque se fosse uma grama natural, já era um pasto, não é, capitão? Já virava um pasto, já não tinha nem jeito mais de jogar. Entendeu? Então, é esse apelo que eu faço. E eu gostaria de parabenizar também, nós participamos, e eu participo também, como quase todo mundo aqui, do grupo Bastidores da Política. Então, o pessoal lá do André Toffetti, da iluminação, da parte de revitalização das praças, está fazendo um trabalho muito bonito aí. É um trabalho difícil, não é? Porque, no começo, vai lá, coloca toda a fiação, os pessoal estão roubando. Também, eu acho que tem que, de vez em quando, pega os que estão roubando. Mas, tem que chegar no, capitão, aí você me fala, no receptador, quem está comprando? Se eles não tiverem para quem vender, não vai. Eles tiram lá uma fiação, toda uma estrutura, que fica em 10, 15 mil reais, para vender para 100 contas, 30 contas, 20 contas. Mas cadê? Deve ser aqui para estar atrás, que esse pessoal está vendendo. Porque não vai lá em Ribeirão para vender. Entendeu? Então, é esses daí, receptadores, que nós temos que pegar. Mas, aos poucos, nós vamos conseguir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.